Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha aqui de Voxel, tá aí com mais compras de tempo com vocês comigo E a demanda aumentou, yes, yes, significa mais dinheiro pra gente, galera Galera, sejam muito bem-vindos, tá, obrigado pra todo mundo que tá curtindo a série, já desce aí, deixa aquele like pra gente continuar a nossa campanha aí Deixa nos comentários também se você tá curtindo e se nós deveríamos mover logo pros treinos Bom, na verdade não dá, galera, de verdade, porque a gente precisa de um fluxo maior de grana, mal nós estamos conseguindo sustentar a pesquisa aqui E provavelmente o primeiro treino que nós vamos fazer também, nós vamos ter que pegar mais grana, tá bom, galera? Ok, eu tô esperando dar uma graninha aqui, deixa eu até abrir minha lista de carinhas aqui Peraí, oh crap, eu fiz bobagem, peraí, 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 aqui, garagem, ok Esse cara aqui que eu preciso, eu realmente preciso de um pouquinho mais de dinheiro Nós queremos copiar algum desses caras que entrega minério Ok, a gente já tem dinheiro Vamos copiar esse cara aqui Só que este cara, galera, nós vamos editar a rota dele, tá? Essa rota aqui, ela não é a que a gente precisa Vamos editar aqui o... unicamente, né? De forma... não de forma única, de forma unitária Essa é a palavra que eu queria Eu quero isso aqui como destino Aqui você vai descarregar completamente Nós vamos salvar essa rota Minério de ferro pra esse lugar Beleza E meu querido Só vai e seja feliz É isso É isso, meu querido Deixa eu colocar esses negócios aqui do lado Que eventualmente nós vamos comprar mais caminhões pra esse lugar E vamos seguir nosso amiguinho Fazendo a primeira entrega... Oh, crap, não, pera aí Errei o botão aqui, galera E vamos seguindo para vê-lo fazendo a primeira entrega de ferro Pra nossa indústria que acabou de surgir ali Galera, indústria... ó Terminamos, hein? Manufatura Beleza, beleza, beleza Tem mais coisas que nós queremos pesquisar Mas vamos dar uma segurada Provavelmente agora vão começar a surgir demandas de manufatura, tá, galera Muitas... Pode acontecer da demanda surgir sem que você tenha pesquisa Com certeza isso pode acontecer Mas por enquanto aqui não é o caso Então a gente entregou aqui Entendeu? Beleza 1350 Minério de ferro Entregue ali Vamos fazer uma cópia deste nosso amigo Eu consigo copiar? Consigo Yes Só fazendo assim? Não sabia Não sabia Pra mim que tinha que clicar no caminhãozinho ali, tá, galera Eu realmente achei que tinha que clicar no caminhãozinho Então assim nós estamos fazendo O fluxo de grana não tá ruim, né Porque mesmo com a pesquisa nós fizemos ainda 122 mil Quer dizer que nós estamos usando bem mais grana aqui É muito interessante o fato do... Do dinheiro aqui, galera Ir perdendo valor, né É bem legal isso Eu acho bem interessante Três caminhões Eu vou colocar um quarto caminhão E daí nós vamos partir Pra próxima coisa Que é a nossa próxima pesquisa Certo? E eu tenho que ficar de olho também Sempre é bom ficar de olho Nas cidades Pra ver se não apareceu Uma demanda nova Aqui, por exemplo Por enquanto não, né Ok Além da próxima pesquisa Tem os veículos Pra passageiros, né Nessas cidades Que nós acabamos não fazendo Deixa eu copiar mais um aqui Só vai Só vai Perfeito, ok Perfeito, ok Nada Pera aí Eu acho que aqui só tem três caminhões Por enquanto Deixa eu até olhar isso Quatro caminhões Ah, quatro Não, tá bom Não, tá bom Eu preciso de mais um Mais um eu ficarei feliz O lugar é longe, né Poderia ligar daqui pra cá? Poderia 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 ter ligado Só que eu não quero sair espalhando Um monte de estradas aqui, galera Principalmente porque depois Nós teremos que remover Um monte de coisa Quando nós formos usar Os trens, tá Então isso vai acontecer Beleza, ok Maravilhoso E agora no laboratório O que nós vamos pesquisar? Vamos colocar aqui Começar a pesquisa Nós vamos pesquisar Provavelmente Manufatura 2 Não, manufatura Não, tem um negócio aqui Cadê? Where is the No storage Ah, eventualmente Nós queremos os trens, né Motor a vapor Isso que é maravilhoso Muito bom Só que por enquanto Custa caro Então Nós ainda não vamos fazer eles Ah, esses trens aqui O que que é? Depot 2 Freight Station Passage Station Esses daqui Eu acho que eu ainda não vi, galera Ah, não é isso que eu quero Não é isso aqui que eu quero Não é Isso aqui é com minério? Ah, isso aqui é com minério Motor a gasolina Ok, bom saber Processamento de madeira É isso que nós queremos, galera Ah, meu Deus Nós precisamos disso aqui Urgentemente Vamos colocar aqui Vamos colocar pra entregar E qual que é o segredo agora? Então, se nós precisamos Entregar carga aqui O que que nós precisamos Desse lado aqui, galera? Exatamente Isso aí que vocês estão imaginando Precisamos de um terminal de carga Nós precisamos de um terminal de carga aqui Porque sem um terminal de carga Nós não vamos conseguir Entregar o que é necessário Pra esse laboratório Ah, eu gosto desse terminal de carga Nessa posição Exatamente nessa posição Porque assim eu posso correr Com isso aqui pra lá Aumentar o número de laboratórios aqui Enquanto nós vamos Aumentando o número de terminais de cargas aqui Conforme for necessário, tá Então, deixa eu colocar esse terminal aqui Na verdade, deixa o jogo correr Porque nós vamos precisar de caminhões Pra fazer isso aqui também, tá Vamos fazer isso aqui Beleza E salvo engano Nós temos com uma certa facilidade aqui Uma forma de copiar Não, isso aqui é minério A madeira tá aqui do lado Eu quero logística Cliquei no cara errado, né Eu quero clicar aqui Beleza Eu quero copiar um desses caras Só que você Nós vamos editar a sua rota Vamos editar aqui De forma unitária Nós vamos deletar Esse posto aqui de entrega E o seu A sua entrega mesmo Será aqui Aqui você vai descarregar Completamente E isso tá Vamos salvar essa rota Madeira pra research E por favor Vá Tá Perfeito Ok É isso galera Um caminhãozinho dá É do lado A entrega de madeira Então tá bem tranquilo isso Tá Tá bem tranquilo Nós estamos começando A fazer uma graninha Agora nós vamos gastar grana De novo com research Então talvez nós não façamos Tanta grana Quanto nós fizemos no passado Aqui Olha só 7.500 de taxa de juros Então Sim Estamos pagando juros Uh Pô Isso aqui a gente não vai conseguir Fazer tão sendo Barra de ferro Eu realmente acho Que nós não vamos fazer Tão sendo Minas Armazéns Fábricas Ah não Deixa eu Acho que eu não vou conseguir ver É eu não vou conseguir ver Enfim Pô Barra de ferro zoou Aí zoou Pô Aí Aí não foi legal não Pede outra coisa aí Pede coisa de madeira A gente tá precisando de madeira Felizmente talvez Essa Indústria aqui Vá falir galera Talvez a gente não consiga Fazer nada Ah É uma pena Mas ok Vamos colocar aqui Olha só Aqui nós temos um lugar maravilhoso Pra um terminal De ônibus Galera Olha que belezinha Aqui Vamos terminar Terminal Bus stop Na verdade não é tão maravilhoso Assim não Não é tão maravilhoso Assim não Vou colocar um bus stop Nessa posição Beleza Beleza Espero que eu não É Beleza Exatamente assim Então bus stop Tá ali Deixa eu colocar Mais alguns Terminais Bus stop Bus stop É baratinho Pelo menos isso Posso né Posso colocar aqui O que tem aqui Árvores e coiseiras Tá então Esse aqui tá Pego por aquilo ali Certo Beleza Então esse aqui Ele vai pegar Uma boa parte aqui Vamos colocar esse ponto De ônibusitos Aqui Eu não segurei shift Por algum motivo E aqui nós podemos colocar Precisar de um quarto Ponto de ônibus ainda Deixa eu crescer um pouquinho Essa rua pra lá Um pouquinho Beleza Sem gastar muita grana aqui Agora Ponto de ônibus Beleza Ok Deixa eu só ter certeza Beleza Esse aqui tá pegando Até ali embaixo Beleza Não preciso pegar Aqueles ali não Acho que isso tá ok Exatamente aqui Certo Certo Perfeito Na verdade a cobertura Aqui fica muito boa E eu provavelmente Precisaria De um ponto Também Neste lugar aqui Eu não tenho grana Como assim Eu não tenho dinheiro Blasfêmia Blasfêmia Não é possível isso População está celebrando Local de Redfield Foi promovida a vila Yes Yes Galera Vamos promovidos A vila Não Um dia é insuficiente Não Para Para com isso aí Beleza Vamos colocar a rua Aqui Boa Ops Não deu Pronto Agora deu E agora nós só precisamos De ônibus Cozinhos Cadê Garage Comprar Passageiros Cadê Esse cara aqui Vamos comprar ele Precisamos de grana Demanda de minério de ferro Em algum lugar Aumentou Onde em hazard Boa O preço não está dos melhores Não Você aumentou a demanda Pô Dá uma segurada no preço Por enquanto não surgiu Nenhuma fábrica aqui Aqui Surgiu essa Mas que a gente não consegue fazer E aqui surgiu essa Mas que também A gente não pode Fazer muita coisa Galera Eu estou jogando Na velocidade máxima Aqui Na velocidade máxima Esse jogo Ele tem um pace Um pouquinho mais lento Ele não é Aquele pace Maravilhoso não Ele não tem aquele ritmo Frenético De coisas não Mas é isso Então Isso aqui como é que está Falta muito Falta muito Talvez só um caminhãozinho Não está sendo suficiente Talvez a gente precise De mais madeira Ok Eu vi hein Vamos comprar esse menino aqui Caricho Venha para cá Vamos ajustar a sua rota Você vai vir Daqui Transfer Para cá Transfer Transfer Para cá Transfer Para cá Transfer Uma rota bem grande Vamos salvar aqui Praticamente a cidade toda Salvou como rota 8 What? Não Rota 8 não Vamos melhorar esse nome Vamos melhorar o nome Ah Isso aqui vai ser Hazard Passengers Pronto Hazard Passengers Ok Ok Maravilhoso Só vai meu querido Só vai e seja feliz Yes Vamos acompanhar nosso amigo Vamos lá ônibus Ops Não Espera Muito rápido Oh God Vamos lá pegar a galera Galera aqui pô Galera precisa trabalhar Quem tem aqui Pegamos Alguns passageiros ali Três Entregamos aqui Pegamos mais um monte Lotou hein Lotou a galera Realmente quer Se locomover De um lado para o outro Vamos do outro lado aqui Entregamos Entregamos mais É talvez aqui Seja necessário Um ônibuzinho a mais Galera Para não ter Olha repara como ele está andando Sempre lotado Está vendo Então Um a mais aqui Não vai fazer Não vai ter problema É sempre importante Lembrar Que isso aqui Não dá tanta grana Quanto dá O transporte de carga Tá galera Isso aqui não dá Tanta grana Quanto o transporte de carga Mas Mesmo assim Ainda é necessário Deixa eu copiar aqui Vamos colocar dois E deixa aí acontecendo Ainda falta nessa cidade Aqui também Que nós não fizemos Transporte de passageiros Mas está ok Vamos dar uma olhada aqui Se surgiu alguma coisa nova Aqui não E aqui Será que Isso aqui Não está sendo Suprido Da forma Que deveria Precisa de 454 Populações Para subir o nível 422 Isso aqui precisa de quanto? 449 Quase lá Quase lá O transporte de passageiro Aqui vai dar uma mão E esse lugar aqui Isso aqui precisa de 902 Para subir Ele vai demorar um pouquinho E aqui galera Existe a demanda aqui E a entrega está baixa? É isso? Talvez nós devêssemos Colocar mais um caminhãozinho Talvez mais um caminhãozinho Aqui não seja ruim Tá? Vamos fazer isso? Vamos copiar mais um desses? Só vai Pronto Assim nós teremos mais um caminhão Entregando minério ali E talvez a gente consiga Começar a atender Esta demandita Beleza Como é que está o laboratório? O laboratório Está em 32,55 Daqui a pouco nós conseguimos chegar lá Lembrando agora Que nós temos toda a parte industrial aqui Liberada As partes de faro Não, ainda não É verdade Estamos fazendo um negócio Demanda diminuiu Não, ainda não Ah, é barra de ferro Barra de ferro, meu querido Infelizmente Eu não vou conseguir Fazer nada por você agora E essa demanda de minério aqui? A gente não está suprindo ela não? Essa aqui está perigosa Essa aqui está bem perigosa Tá? Quantos caminhões eu tenho aqui? Talvez eu tenha que colocar mais alguns Está bad aqui Está vendo? Está ruim Não está legal não Tá, então vamos Colocar mais um Tá, mano? Cadê as entregas acontecendo? Perfeito Entrega aí Libera Colocar mais dois aqui Vai Vamos colocar mais dois Fora que ele está pagando Ah não Achei que isso aqui era Transporte de carga Eu falei Que horrível Mas não Estamos indo bem Talvez eu tenha que colocar mais Ah, médio 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 não é tão terrível Talvez um a mais Bad Don't know Bad é ruim Literalmente Bad Bad não é Não é legal Ai, ai Ok Vamos copiar mais um Perfeito Só vai Libera aí E eu vou querer mais um Tito não está fazendo estoque suficiente E eu não quero que isso aqui diminua a demanda Seria bem ruim Tipo, seria bem ruim mesmo Ah, malditos carros caros Vai galera Calma Desconsegue A gente está fazendo pouca grana Demanda de minério de ferro aumentou onde? Onde? Aqui? Legal E aqui está médio também Tem isso Eu não sei porque eu gritei agora Mas ali também está médio Tá Mais um carrinho E beleza Galera Isso aqui seria muito mais eficiente com trens Mas assim Seria maravilhoso com trens Só de eu ter um trem Que pega o minério de ferro aqui Traz para cá E eu distribuo a partir desse ponto Nossa Seria outra vida Seria outra vida Só que infelizmente Eu não tenho grana para isso ainda Então E nem A pesquisa nós já temos Mas a grana a gente não tem Deixa eu ver como é que está aqui Deixa eu ver que está fazendo uma grana Não está terrível não Mas eu tenho que pegar de fato Empréstimos Que é isso Placas de madeiras Disponível para ser entregues aqui E Esse cara nasceu perto da outra indústria Que é maravilhoso O que significa que nós podemos agora Começar a brincar com fábricas Só que eu ainda não terminei a pesquisa A pesquisa está terminando 55 Hello there Come on Mais uma Ok Agora vai para 50 e qualquer coisa 52 Ah eu tenho que fazer o nosso headquarter Também eventualmente Quanto que custa Ah é de graça Ah E onde nós vamos fazer o nosso headquarter Eu estou pensando em fazer aqui Porque a cidade é maior E a cidade ser maior Faz mais sentido a gente ter um headquarter Nela Certo? Na verdade eu acho que não faz diferença nenhuma Galera Mas Ah Eu quero colocar aqui Esse é o fato Posso colocar aqui na beirada? Poderia Do lado da garagem? Poderia também Vamos colocar aqui Yep Eu gosto da ideia Vamos colocar aqui Lembrando que não precisa ser exatamente Galera Encostado no negócio Tá vendo? Não precisa Eu vou colocar aqui Só por Só porque fica legal Beleza Então o Akalog Então o Akalog Tá aqui E agora Nós temos 110% De grana Que nós ganhamos Nessa cidade Ao invés dela dar 100% Ela dá 110 Isso é maravilhoso E eu fiz isso de propósito Porque agora nós temos placas aqui Isso aqui vai dar um pouco mais de grana Tá? Vocês vão ver como é que funciona A gente tá subindo o dinheiro aqui Beleza Pesquisamos Deixa Eu nem vou Ativar nenhuma pesquisa Por enquanto Nós vamos precisar de uma grana Galera O que que acontece? Essas placas De madeira Tá? Esses itens aqui Nós temos que De fato Processar eles Nós temos que serrar De alguma forma Essa madeira E a partir da serra Dessa madeira Nós vamos conseguir Processar Em placas De madeira Peraí Talvez eu faça isso Pra baixo E não pra lá Igual eu tava pensando Eu tava pensando em fazer pra cá Talvez eu faça pra cá É isso? Talvez Deixa eu dar uma olhada Armazém Pequenininho Cabe aqui? Ah, ele cabe aqui Não, então tá beleza Então tá sussa Tudo pensado, galera Tudo milimetricamente pensado Mentira Não foi não Mas enfim Vai funcionar A gente precisa de um armazém aqui Vou precisar de outras Outras coisinhas Deixa eu Colocar o armazém Deixa eu colocar o armazém Um item vai entrar Outro item vai sair E daí ela vai produzir O que nós Precisamos produzir Eu vou precisar terraformar Isso aqui um pouquinho Na verdade Eu vou precisar terraformar muito Isso aqui Deixa eu pensar, galera É, eu vou precisar terraformar bastante Se bem que o armazém Ele já tá no high ground Talvez eu não precise terraformar Talvez Só vou precisar terraformar de fato Isso aqui Esse pontinho aqui Ok Isso aqui já é o suficiente Vamos aqui na logística E nós temos Cadê? A logística Não What? Cadê? What? Cadê a logística? Aqui E nós temos agora Os componentes de esteira Não é você Isso aqui Não, também não é você Isso aqui Não Isso aqui What? Ah, é porque tá aqui Beleza Nós temos os componentes de esteiras Que alguns itens vão entrar no armazém Outros itens vão sair Nesse caso aqui Nós precisamos que o item saia Ah, ele sai daqui também Tá aí uma coisa que eu não sabia Ok Ah, nós precisamos que o item saia do armazém Tá Olha, ele poderia sair daqui também Na do armazém é melhor Eu quero que ele saia do armazém Galera Pensando bem Eu vou fazer isso no próximo episódio Porque esse episódio já tá bem lotado, né? Então no próximo episódio Nós vamos começar a produzir essas placas E começar a suprir Exatamente essa demanda aqui Isso aqui ficou bem legal Porque tá exatamente Num ponto de entrega aqui Ah Super lotar um ponto Nem sempre é interessante, tá? Porque senão vai criar uma fila enorme Aqui de carros Provavelmente Só que não é de todo ruim Porque aqui não tem carros o tempo todo Por enquanto, tá vendo? Depois a gente pode mudar isso Qualquer coisa Talvez eu coloque outro ponto de entrega Não sei A gente vê isso depois Tá bom, galera? Espero que tenham gostado Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau